Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O Governo Federal lançou hoje um novo programa habitacional, o Casa Verde Amarela, que prevê taxas de juros menores e deve atender mais de um milhão de famílias de baixa renda. A medida provisória que marca a reformulação do programa de habitação do Governo Federal foi assinada neste evento no Palácio do Planalto. O novo programa habitacional se chama agora Casa Verde Amarela e conta com duas frentes. A primeira é a regularização de imóveis para cerca de 140 mil famílias de baixa renda, com a reforma das moradias. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais. e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária. A segunda frente do Casa Verde Amarela é a construção de novas unidades. A meta do governo é permitir que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com o custo dos agentes financeiros reduzido, vão poder ser construídas mais 350 mil moradias. E em quatro anos, 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500 mil mutuários da faixa 1 que estão com as prestações atrasadas e elabora um plano para a renegociação das dívidas. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para que elas tenham a segurança do seu lar. Eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham encassadamente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda a certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. E já como parte do programa Casa Verde Amarela, o governo autorizou a retomada de obras paralisadas em Alagoas e no Pará. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou agora há pouco a continuidade da construção de 1.600 moradias populares em Maceió e 274 casas em Tucuruí. A Caixa começou a operar novas linhas de crédito para facilitar o acesso ao capital de giro para empresas de pequeno e médio porte. As linhas têm garantia do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O crédito é destinado às empresas com faturamento entre R$ 300 a R$ 360 mil por ano e os recursos poderão ser utilizados para realizar investimentos como a aquisição de máquinas e equipamentos, despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados, compra de matérias-primas e mercadorias. Os empresários poderão solicitar o crédito de até R$ 10 milhões até 31 de dezembro. E uma operação internacional contra o tráfico de drogas. Brasil e Paraguai se uniram para mais uma etapa da Operação Nova Aliança. Em 10 dias, foram destruídas 658 toneladas de maconha e 127 hectares de plantio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou de perto os trabalhos das forças de segurança para combater cultivos ilícitos de maconha em território paraguaio. Tudo isso para evitar que a maconha produzida lá seja vendida aqui. Até 80% da produção tem como destino o Brasil. A operação de combate às drogas foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Força-Tarefa Conjunta do Paraguai. Os resultados, a partir dessa atuação, nos trazem não só economia de tempo, de esforço, mas também um aumento significativo do quantitativo de maconha que deixa de ingressar no mercado ilícito, seja no Brasil, seja passando pelo Brasil. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!